Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, um vídeo do Cachaça Gestor Hoje a gente está aqui no Alambique do Arnaldo Ribeiro, nosso parceiro E aí? E hoje a gente está aqui para poder falar para vocês O vídeo é para poder ensinar como produzir álcool 70 Então toca a vinheta aí, que depois da vinheta o Arnaldo vai explicar para a gente Bom, você tem o Alambique Mas você não tem a coluna de álcool Então você acha que você não consegue fazer o álcool 70 Mas você está enganado Na realidade, o produtor que não tem a coluna de álcool Que é o equipamento aqui mais alto Ele vai ter dificuldade para fazer álcool 92 Combustível Combustível Mas ele querendo fazer o álcool 70 Ele consegue, utilizando a sobra da destilação Ou você se juntou aí na safra passada Ou está juntando aí na sua produção cabeça e calda Você vai tirar um domingo e vai colocar aqui no Alambique No Alambique, cabeça e calda Certo? Vai colocar essa cabeça e calda E vai fazer a destilação com o deflagrador ligado Vamos supor ele Num pico legal de água Uns 40 de temperatura no deflagrador Com isso, você vai conseguir tranquilamente Ter uma quantidade muito grande de álcool 70 Certo? Você pode até Como o início vai sair aí com uns 85 GL Você pode cortar isso aí Com uns 60 55 Você vai coletando aquilo na média Na hora que aquela média do tambor Diferente do jeito que a gente corta a calda Que você chegou em 38 Cortou Não Nesse sistema onde você vai fazer o álcool 70 da cabeça da calda Você vai começar ali a destilação Vai estar saindo uns 85 Quando a média Onde você está recebendo aquela mistura Chegar em 70 Você faz o corte E vai dar uma quantidade grande De álcool 70 Feito do Alambique Sem necessidade Da utilização da coluna de álcool E essa Só uma dúvida aí Mas essa cabeça e calda Você sabe mais ou menos a produtividade? Que eu sei que para fazer álcool combustível É 3 para 1 3 litros da cabeça e calda Faz um litro combustível Vai ser bem maior, né? Porque quando você vai fazer o álcool 92 Ela chega 3 para 1 3,5 para 1 No caso do álcool 70 A gente está praticamente 2 para 1 Porque a mistura cabeça e calda Ela dá geralmente um GL de 30 33, por aí Então vai ser um pouquinho menos que 2 para 1 Entendi Não, aliás, um pouquinho mais que 2 para 1 Então eu vou gastar aí uns 2 litros 2,2 litros para fazer um litro de álcool 70 E igual a gente está passando agora nesse momento aí Da crise do coronavírus, né? Covid-19 Tem muita gente às vezes que está querendo Produzir álcool O álcool, o álcool 70 E muitas vezes o próprio dono do alambique Ele junta a cabeça e calda e não tem a coluna de álcool E fala assim, ah, eu vou comprar no futuro a minha coluna de álcool E está crente que não dá para fazer álcool 70 E ele consegue fazer esse álcool 70 sem necessidade da coluna de álcool no próprio alambique Simplesmente fazendo a alambicata Chegou a mistura Em 70 Está resolvido E se eu não tenho cabeça e calda Mas eu quero produzir álcool Eu posso pegar, cortar a cana Fermentar o meu processo da cachaça? Aí sim, você pode fazer Logicamente Ele tem que avaliar a questão de custo Se vale a pena ele transformar Um produto que poderia ser cachaça Em álcool 70 Mas no momento de urgência Como a questão dessa epidemia Onde eu cheguei a ver falar de álcool gel a 45 reais Aí realmente vale a pena o produtor investir nisso aí Mas lembrando que aí nesse caso Quando ele produz álcool ele não pode comercializar O produtor não pode comercializar esse álcool Ele teria que usar ou para uso próprio ou para doação Eu estou falando realmente dessa questão de vender Eu estou falando que existe essa exploração E o produtor pode usar isso aí Como uma ferramenta para ele mesmo Não ser explorado E não utilizar na própria fábrica dele Na indústria dele Não ter que ser explorado a ponto de pagar Um valor injusto Sobre um produto que está sob escassez A escassez do produto aumenta o preço E aí o próprio produtor poderia Fazer cortar a cana Produzir, fermentar E aí ele vai ter que destilar por duas vezes Ele vai fazer uma destilação Pode fazer direta Sem separar a cabeça e a cal E até o final E depois redistila novamente E aí seguindo o que eu acabei de falar Onde ele vai começar em um grau bem alto E vai quando a média chegar em 70 Vai parar a destilação Então gente Quem quiser aí Fazer álcool 70 Lembre só que você não pode vender Mas ele é muito efetivo Mata qualquer tipo de vírus Bactéria, germe Usar para desinfectar qualquer coisa É isso aí E aí o seu Breno O que ele é mais interessante que o álcool 92? Porque ele evapora mais lentamente Então é por isso que ele mata mais os germes Então é isso aí gente É só tomar cuidado também Porque a diferença do álcool gel É que ele não pega fogo Então às vezes você está ali Querendo acender o esquerdo Qualquer coisa Então toma cuidado Mas é isso gente Valeu Até mais